Esta é a última canção De viver iludido Só pensando em você Se amanhã Você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça-te conta Que para você Não sou ninguém Mas você Deve sempre lembrar Que já me fez chorar E as canções tão lindas De amor Que eu fiz ao luar Para você Confesso Iguais aquelas Jamais ouvirás Então você Verá O valor Que tem o amor E muito vai chorar Ao lembrar O que passou O valor O valor Que tem o amor Que tem o amor Que tem o amor E aqui Eu espero Para você Esta é a última canção Que eu faço para você Já cansei de viver iludido Só pensando em você Se amanhã você me encontrar De braços dados com outro alguém Faça-te conta Que para você não sou ninguém Mas você deve sempre lembrar Que já me fez chorar E as canções tão lindas de amor Que eu fiz ao luar Para você Confesso Iguais aquelas jamais ouvirás Então você verá O valor que tem o amor E muito vai chorar Ao lembrar o que passou Esta é a última canção E aí E aí E aí E aí